E aí galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui trazendo mais um vídeo do GTA San Andreas Galera, vídeo de 100%, tá bom? Nós estamos buscando aqui o GTA 100%, estamos com 91.44%, tá bom? Nossa gameplay, ela vem vindo de um bom tempo já, né? E hoje galera, eu vou fazer o desafio dos estádios aqui de Las Venturas, tá bom? Nós estamos aqui no momento com 91.44%, e nós vamos fazer aqui o desafio dos estádios, beleza? O Dirt e o Kick, né? Start, o Dirt Track e o Kick Start Lá galera, lá é o estádio, vocês estão vendo lá no fundo, lá? Estar indo até lá, até lá, né? Pra iniciar, chegando lá eu vou dar um pouquinho mais de detalhe Tá bom? E desce aquele like galera, se inscreve no canal E ative esse sino aí, beleza? Pra não perder nenhum Das nossas notificações, tá bom? Olha aí ó, conversando Cada um na sua moto, beleza? Deixa eu, bora aqui Vou chegando aqui na missão da Será que não brote guarda aqui, né? É o seguinte, galerinha Eu já vim num guarda, vou ter que entrar na missão Hoje é segunda, vocês estão vendo ali no canto inferior esquerdo Deixa eu matar esse guardinha aqui, pra gente conversar melhor Pera aí, dá uma silenciadora pra não Pronto É, hoje é segunda Tem a missão aqui, a primeira missão do Dirt Track, né? Ela é segunda, quarta e sexta, tá bom? Então nós vamos entrar aqui inicialmente, a trilha é imunda Essa da moto Tenta não se dizer Não sumir de perto deles, galera Porque é difícil isso aqui, tá? Eles vão cair numa rampa aqui Ó Eles vão Todo mundo vai cair ali na rampa Mas se vocês ficam muito pra trás, já era Tá bom? Não dá tempo de pegar, não Bora lá, são seis voltas Ó Caiu mais da metade Não percam aquele povo de vista ali Porque depois não alcança, não Tá bom? Tá bom Bora Antes que eu esqueça, galera De novo 91.44% Tá bom? Só não perder eles de vista, tá? Que dá pra ganhar de boa Naquela Ah, daí Eles capotam, tá? Então Só que se a gente ficar pra trás, já era Ó Um segundo Esse primeiro corre bastante Vou pegar ele agora E aí E aí Estamos na metade Metade, vamos ver se a gente pega esse cara aqui agora Vamos ver Aqui galerinha é embaçado Se esse cara cair a gente faz a pista tranquila É só manter a aceleração Dar uma diminuída na aceleração Agora, vamos ver Olha lá Também não tem punição né Mas é a quarta volta ainda galera Aqui vamos Dá pra dar descanso não Dá pra dar bobeira não Porque os caras são ninja aqui Vou alcançar rapidinho Dá pra dar descanso Dá pra dar descanso Última volta galerinha Última volta Bora lá Não é difícil galera Mas também não dá pra dar bobeira não Senão Acaba perdendo Tá bom Tranquilinha essa pista aqui E é isso aí Ganhamos 25 mil Olha aí ó Já chegaram a galerinha aí do barulho Tá Já foi a primeira Já liberamos aqui o O BF Injection né Liberamos porque a gente ganhou aqui E é o seguinte A outra prova galera Libera terça e quinta Tá bom Então eu vou lá salvar Então eu vou lá salvar Hoje é segunda-feira aqui no jogo né Bora Bora salvar e já volto pro Já volto pra participar da pista de novo Bora Então galerinha O seguinte Ali no estatísticas ali ó Tá terça-feira Tá bom Então O que acontece Aqui na Nesse estádio Aqui de Las Venturas O Brilho Imundo Aqui é da moto É de segunda Acorde sexta E a Quickstart Ele é de terça e quinta Tá bom Então a gente vai estar indo nessa missão Agora Tá Kickstart Nessa missão Nós temos que coletar Esses pontos brilhantes Tá O verde 1 Amarelo 2 E o vermelho 3 pontos Vale né Olha 3 pontos Tá bom Pra ser de tarde É só sair a pé Na área destacada em vermelho ali Tá bom Nós temos uma contagem Ao fim da contagem Galera É somar dos pontos E Bora lá Ó Pegamos uma E aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A missão aqui do kickstart Depois eu vou fazer em off Eu vou fazer pegando todas as cores Como é uma gameplay simples E não precisa de pegar todos para o 100% Tá ali Porcentagem 92.51 Beleza? Agora, galerinha, para complementar esse vídeo aqui Para não colocar em um vídeo só Vou fazer ganha-luta na Academia de Las Venturas Lá a gente vai prender golpe baixo Lá, galera, é o seguinte Lá o professor pode acabar com a gente rapidinho, tá? Então, por mais que a gente esteja Essa barra de energia gigantesca Ele consegue detonar a gente, tá? Ah, fala sério, hein? Então a gente vai pegar lá agora Essa missão também Vou encaixar nesse vídeo aqui Que aí Fica mais simples Vamos ao 100% hein, galera Ó, Academia de Las Venturas é aqui, tá? É aqui dentro, tá bom? Ó, nós temos aqui o professor De golpe baixo, né? Quero, quero aprender movimento Bora lá Galera, não dê mole, galera Não para Não para Não para 1, 2, 3 1, 2, 3 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Não dá mole pra ele, galera Porque ele bate muito Ó Aí, ó Tá com a guarda baixa, besta Ó o tanto de energia que tá Se ele pegar nós aqui Ele ganha da gente, tá? Ele bate, acaba com a energia E já era o CJ, tá bom? Então não dê mole E aí Rush your opponent And strike fast You've gotta press home Your advantage Just keep piling on the pressure Don't give your opponent time o novo movimento aprendido galerinha é o seguinte estamos agora com 93 por cento do game galera falta só 7 por cento do game para detonar em 7 por cento belezinha haha um pouco bota pouco bora lá salvar a nossa missão galera que eu ver aqui é do burguer shot eu só vou salvar aqui ó tá bom porque aproximadamente a próxima missão é do burguer shot nós temos mais duas missões aqui para fazer as aventuras e tiver que eu voltar aqui e aí eu não mato o tiro aqui né e aí pronto galerinha Então 93.05 Galera, falta 6.95 Belezinha Então galera, o vídeo de hoje é esse aqui Espero que vocês tenham gostado Dê aquele like, se inscreve no canal Se não é inscrito E ative esse sininho aí pra ver Até o final galera, estamos chegando na missão final Vamos fazer os 100% Aqui no GTA San Andreas Beleza Espero que vocês tenham gostado E valeu, fui